e aí beleza galera hoje eu vou fazer uma review de como fazer um file puncher você precisa de uma caneta estilo da bic precisa de um prego um alfinete esquerdo para poder queimar a caneta e o pegador pra você não queimar a mão vamos lá primeiro tirar a partidinha de baixo tirar o tubo da caneta aí você vai pegar o isqueiro e vai queimar a ponta da caneta e aí pra ela ficar mole aí você vai dando umas apertadinha é mais fácil fazer com o maçarico mas o esquerdo também dá de boa aí você põe o prego e aí vai ficar aqui na ponta aí você pega queima mais um pouco e aperta bem para ele ficar bem presinho vai secar vai ficar bem durinho mais uma forçadinha direitinho aqui e tente deixar o mais preso possível para não quando você for furar não atrapalhar só bem presinho aí aí o outro lado vai fazer a mesma coisa deixa eu ver aqui Show're onze aqui e está segurar o pichinho e aproveitar o suficiente esse aqui vai poder até deixar uma bolheira assim na bordo como ele tem a bolinha no final Aí você queima e deixa bem presinho E é isso aí galera Tá feito um file puncher Funciona bem E é bem barato e fácil de fazer Espero que tenham gostado Valeu aí